M.C. Rezin na voz, entendeu ou não entendeu? Aguenta seu ver, ó Tá de revoadinha marcada, na tropa das amiguinhas Ela é a mais safada Sentando ela é o trem, ficando ela mantém, mantém Mostra a habilidade que tu tem Tu cê tá gostosinho, mas nó representa também Taco, te taco, te taco, te taco, te taco, te... Taca, 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 taca Te taco na cara, te taco na chata Te taco na burra, onde você quis o de car E eu esbabando na minha foto, logo sem calma Aspa, axé, rapaz Taco, te taco, te taco, te taco, te taco, te taco, te taco, taca, taca Te taco na cara, te taco na chata Te taco na burra, onde você quis o de car Arranho mais gosta quando eu passei com a minha troca Quarta vez em nosso contínuo com o seu povo agarramota Emoji babando na minha foto logo se ele fala Poxa, ai preto, ai preto, fala meu nome Ai preto, ai preto Maciçado, trajado, lá lá no peito que ela esmota Fica, trava, macia, bem, chalha que tá tão bom Provou uma vez agora aquela pedra Taca, 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 taca Provou uma vez agora quero o tempo inteiro Quero, quero o tempo inteiro Fala pra mim, ai preto, ai preto, ai preto Pra toque no beat Ninguém tá cantando Tá de revoadinha marcada Na tropa das amiguinhas Ela é a mais safada Sentando ela é o trem Quicando ela mantém, mantém Mostra a habilidade que tu tem Tu cê tá gostosinho mas nós representa também Taco, te taco, te taco, te taco, te taca, te taca, te taca, te taca, te taco na cara, te taco na xata, te taco na burra, de um face que zuta E hoje babando na minha foto logo sei! Fala vaixão, aBEائico, gur 그들의 cego Taco, te taco, te taco, te taca, te taco, te taca, caraca, te taco na cara, te taco na xata, te taco na burra, de um face que zuta Arranho ficar costa quando eu bater graaaaaa minha trota, traza igual cereal potente, um pc,越á more um monte Remoja babando na minha foto logo se ele fala pra mim Ai preto, ai preto, fala meu nome Ai preto, ai preto Maciçado, trajado, lá lá no peito que ela esforça Fica travo, maciça bem, chalha que tá de fora Provou uma vez agora que é o tempo inteiro Provou uma vez agora que é o tempo inteiro Que é o tempo inteiro Ai preto, ai preto Que é o tempo inteiro